O monte está na felicidade e o último, porque ele já me ligou a morrer. O monte está na felicidade e o último, porque ele já me ligou a morrer. Ele chorava com a mulher, chorava com a mulher, chorava com a mulher e não ia falar. Ele chorava com a mulher, chorava com a mulher, chorava com a mulher e não ia falar. O monte está na felicidade e o último, porque ele já me ligou a morrer. O monte está na felicidade e o último, porque ele já me ligou a morrer. Ele chorava com a mulher, chorava com a mulher e não ia falar. Ele chorava com a mulher, chorava com a mulher e não ia falar. O monte está na felicidade e o único, porque ele já me ligou a morrer. O monte está na felicidade e o último, porque ele já me ligou a morrer.